Você. Olá, Tamires. Isso mesmo. O webinário acontece hoje à tarde. Faz parte da programação alusiva ao dia da pessoa com síndrome de Down, que acontece no dia 21 deste mês. Para falar sobre a programação, sobre esse evento que acontece hoje, eu vou conversar com o presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, o Antônio Luiz Santos, que já está aqui ao meu lado. A gente fala primeiro sobre a programação. O que vai acontecer nesse webinário? Muito bom dia. Seja bem-vindo. Muito bom dia. O webinário começa hoje à tarde, às 14 horas, pela internet. Você pode acessar a página do YouTube, chamada CONSER, C-O-N-S-R, CONSER, S-E de Sergipe, a partir das 14. Nesse webinário, nós teremos discussões sobre o tema empoderamento da pessoa com Down. e iremos conversar com diversos especialistas daqui de Sergipe e também de Brasília e São Paulo, culminando com uma discussão com pais e mães, que nós estamos chamando de holísticas de pais e mães, para o empoderamento das pessoas com Down. Iremos das 14 até às 18 horas. Tema importantíssimo, não pode deixar de ser discutido, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, de distanciamento social, em que as pessoas estão em casa, com certeza as pessoas com Down e com outras deficiências têm sofrido bastante os impactos dessa pandemia. Sim, em especial a pessoa com deficiência, porque as limitações já existiam antes da pandemia. Com a pandemia, elas aumentaram. Por exemplo, essa restrição, essa incapacidade de ir e vir, é comum com a pessoa com deficiência. Mas ela, com o auxílio dos parentes, dos amigos e familiares, sempre tinha uma condição melhor. Agora dificultou. E aí também chama a atenção para o tema de empoderar. A pessoa com deficiência é a pessoa como qualquer outra. Às vezes somos taxados de pessoa com deficiência e até indicado pela deficiência. Mas deficiência não é doença. Pessoa com Down, por exemplo, não é uma pessoa que está doente. Às vezes existem comorbidades. A palavra está conhecida hoje como comorbidade. Mas se você, por exemplo, tem pressão alta, é uma comorbidade. E você não é identificado na rua pela sua pressão alta. Você é identificado pelo seu nome, pela sua função, pela sua atividade na vida. Assim também as pessoas com Down devem ser identificadas também pela atividade na vida. Presidente, vamos então convidar as pessoas para que participem. Mais uma vez, divulgar também o endereço de acesso no YouTube para que as pessoas participem desse webinário. Excelente. Hoje, às 14 horas, no site do YouTube do Concer, Concer Sergipe. Muito obrigada pelas informações e pela participação. Todos convidados. Agora, Tamires, segura o...